No Brasil, no rumo certo, cuidando da família com o coração. Bolsa Família, já subiu. Minha casa, minha vida, já subiu. E pouco a pouco, o Brasil segue no rumo certo. Escola em tempo integral, já subiu. É uma benção ter uma escola integral pro meu filho. É Brasil no rumo certo. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. Legenda Adriana Zanotto